E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senha e vamos continuar a nossa série de Pokémon Shield. Dessa vez a gente parou aqui próximo do quinto ginásio. A gente tá aqui nesta cidade muito bonita de Cocumelos, muito parecida com uma cidade do Final Fantasy que eu me esqueci completamente. Mas aqui é Balonlea. Eu queria falar pra vocês que eu voltei aqui na floresta e eu achei muitas coisas legais, porque era um lugar onde eu queria upar um pouco mais meus Pokémon. Acabou que o nosso Corv Squire acabou evoluindo para Corv Knight. E a nossa evolução do meio ali do Imp-Dimp que eu esqueci, eu capturei um na floresta. E ele acabou já evoluindo também para Grimmsnar. Então eu coloquei ele aqui na equipe. E no momento o único que eu estou meio que insatisfeito aqui na equipe é o Dreadnall. Então eu quero montar um time de Galar, mas no momento eu ainda penso em substituir ele. Ainda não sei porque eu gosto muito do Dragãozinho da região, mas eu ainda não consegui fazer ele direito. Queria falar que eu tô num lugar que tinha um wall bem frenético aqui. Então tipo na floresta tinha Pônita de Galar, tinha Oranguru ali na floresta. Aqui tem todos em sequência. Tipo tem a Indini, tem tipo você consegue pegar a Shinotic, você consegue pegar o Sinistia, que eu acho um Pokémon da hora. Bom, beleza. Eu meio que zerei os Pokémon que tinha na floresta, considerando que a gente capturou lá o menino. Então tipo aqui tem muito, muita coisa. Tipo a nossa Pokédex tá até bem, entendeu? Lembrando que a gente tem quatro Insígnias. Se for pra olhar aqui. É, tipo eu tô com 119 Pokémon capturado de 193. Então a gente tá numa correria aí até simpática e honesta, eu diria. Mas vamos lá que a gente tá na boca aqui, bem na beira mesmo desse ginásio. Onde é um fim também do mapa, tá? A gente foi pra um lado e meio que terminamos esse lado do mapa, né? Porque a gente tava aqui nessa cidade do dragão, né? O castelão. E a gente vindo pra aqui, a gente chega até aqui e aqui acaba, olha só. Acaba nos cogumelos, não tem mais como continuar daqui. Imagino eu que depois de vencer esse ginásio, a gente vai voltar pra Hammer Lock. E mais ou menos aqui tinha um pessoal da equipe Yell que tava travando, não deixando a gente passar. E aí eles devem liberar pra gente ir pra Rota 7. E aí a gente tem várias coisas pra fazer aqui nesta região e tudo mais. Ali muito em breve, então também devemos ter um ginásio de gelo, aparentemente. Vamos entender como é. Vamos lá, falar com o brother da Pokébola. Será que ele vai me dar uma Pokébola da hora? Não? Não me deu, talvez até já tenha pego. Team Challenger, sim, eu sou um desafiante. Sim, bora lá, bora lá. Me coloca nesse uniforme, vamos que vamos, vamos fazer o nosso desafio. Essa gameplay que está pra... Eu quero muito virar o jogo, cara. Eu quero muito fazer várias coisas do pós-game, mas manter o pé no chão. Eu não sei a história do jogo, então eu tô descobrindo tudo aqui, realmente gravando, fazendo os meus reacts. E, cara, só vamos seguir com esse jogo, sabe? Ao mesmo tempo que eu quero terminar, eu também não tenho muita pressa. É um jogo novo de Pokémon, descobertas muito legais. Então vamos que vamos. Vamos lá. Bom, meu querido desafiante de ginásios, bom, eu tô achando que tá faltando um pouco da cor rosa em você. Eu tô procurando por um sucessor pra tomar conta aqui desse ginásio. Então a minha missão é, tipo, fazer também umas audições, sabe? Então não se preocupe, é meio que simples. Tudo que você precisa é batalhar com os treinadores e responder as questões que eles estão te perguntando pelo caminho. Então pense muito bem antes de você responder, minha querida, né, criança. Então, tipo, se você responder errado, os status dos seus pokémons vão ser baixados. Mas se você responder corretamente, os status dos seus pokémons vão ganhar um boost. Então pense como uma pequena, um pequeno pokémon do tipo fada, com a sua mágica e tudo mais, pra fazer as coisas um pouco mais interessantes. Agora você pode ir lá e me mostre do que você é capaz. Vamos que vamos. Cara, eu tô me achando muito, muito rosa. O que eu fiz, né, pra ficar tão rosa nessa gameplay? Tô bem envermelhado. Caramba, rolou um apito, pra mim eu tava atrasado, sabe? Hum, é um rolê meio teatral. Ok, tudo bem, a audition, né, o teste vai começar agora. Pra ver quem que vai ser o próximo, pra ver quem que vai, vale a pena, né, ter, ter, ser um dos líderes de ginásio do tipo fada. Bom, não vi, teve uma pergunta, né, vai começar a pergunta? Porque já começou a porrada, né, aqui pra mim. Toxtree City, algumas pessoas falando que o nome Toxtree City tem um pouco de... Tem uma referência, né, ele já é um pokémon baixista, guitarrista, né, essa versão nossa é o guitarrista, né, uma referência musical aí da franquia. Algumas pessoas falando que os fãs da franquia aí, da Game Freak e tudo mais, eles são fãs de System of a Down, e o nome desse pokémon é baseado no CD do System of a Down, o Toxtree City. Será? Do you know about... Você sabe sobre fraqueza do tipo fada? Sei demais. Cara, tipo, eu nem lembro se tem fraqueza ao tipo fós, eu acho que tem fraqueza aos dois. Né, tanto veneno contra metálico, mas metálico é certeza. Bom, ali não tinha como errar, eu acho, né, ou eu tô errado, gente. Tipo, fado não é fraco a veneno. Eu acho que fado é fraco a veneno, sim. Vamos lá. Bom, derrotamos a Anette, ela tinha um pokémon, nosso Toxtree City, Toxtree City, eu já esqueci o nome dele. Bom, ela ficou meio triste, né, tipo, Senhora Itopal, vai perder o interesse por mim. Meio complicado mesmo. Bom, eu só sigo um treinador, não se preocupe, né. Beleza, vamos lá, vamos jogar. É a mesma, né, não sei se vocês perceberam, é o mesmo design aí e tudo mais, a Tereza. É uma galera meio velha, né, também, é porque a líder é muito, muito velha, ela tem tipo 90 anos, mano, ela sumiu o ginásio, tipo, 70 anos atrás, 50 anos atrás, alguma coisa assim. Vamos de Poison Jab. Os Weirlyx a gente não tem capturado, então a gente não sabe a fraqueza dele, mas, tipo, é fada, fada tem fraqueza. A Poison. Eu tava em dúvida, mas sim, né, certeza. Vai mandar agora um Aromatize, que é a evolução do Spritzel. Ah, eu não lembrava o nome. Putz, eu nem li a pergunta direito, foi mal. Paciência, paciência, não tem problema, vai dar certo. Sem estresse, sem estresse. Isso que o Profone tava muito em cima de mim aqui, me atrapalhando a jogar. Pô, o que que é isso? Bebo água, senhoras e senhores. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal. Tamo junto fazendo essa série de Pokémon Shield. Obrigado a todo mundo que tá incentivando. Não vamos aprender esse Swagger, não. Acho que no jogo, ainda mais com o Move, o Move, né, o Move the Letter ali, dá pra lembrar os golpes muito fácil, enquanto sendo Pokémon. Não é o momento, é melhor manter golpes que causam dano aqui nesse momento da história. É um pouco mais fácil. Lembrar o nome dela, né, Teodora. Vai que cai de novo o nome dela. Agora, um teste de atenção, será Morgrain. É o nome da evolução do Impedinte. Morgrain. É bem da hora, sabe? Aí depois ele vira uma coisa que, né, vira uma versão bombadaça da Fada. Tipo, sabe? Assiminho, depois de tomar vários Wain, vários, vários, sei lá, shakes de proteína aí. Bem bolado. Gardevoir, olha aí. Gardevoir, não nasceu Fada, né? Cara, eu lá queria saber que ela prefere omelete do que curry. Eu acho que está escrito no cartão dela, mas eu não lembro da gente ter lido ele. A gente leu ele, na verdade, mas, pô, tá escrito lá isso? Realmente eu não lembro. Que loucura. Derrotamos a Teodora. O número dela era OXO. Oxo. O-X-O. Será que tem algum significado isso daí? Ahn, bom. Bom, talvez a gente poderia ter conversado com ela ali. Eu não entendi muito bem isso. Vamos correndo aí, fazendo o nosso zigue-zague de prática. Ok. É, minha querida, eu acho que não vai dar muito pro gás, não. Porque a gente está, novamente, com um Pokémon muito da hora pra passar do seu ginásio. Que é o nosso Pokémon musical. E a gente tem o Corv Knights, né? Meio Kingdom Hearts, né? O centro aí. Parecia um vitral, assim, uma pegada meio Kingdom Hearts, assim. Esse desafio de ginásio. Ela vai mandar o Weezing, mano. Que da hora. Toxtree City. Vamos lá. Pois onde é, cara? Vamos lá. No soquinho. Só no soquinho. Só no soquinho, veneno. Tancou bem o Pokémon dela. Porque ele também é veneno, né? A gente também é veneno. A gente não fica envenenado. Você sabe o meu nome? The Wizard. The Magic User. Eu acho que é The Magic User. Ah, era The Wizard. Caramba. Meio Professor's Cup, né? Esse torneio. Qual o sentido dessas regras, cara? Do meu Pokémon tá ficando mais fraco. Tipo, no meio da batalha. Por que, sabe? Isso tá acontecendo. Porque não é só uma batalha de ginásio. Que loucura isso que está acontecendo. Ela vai mandar o Mawai. O Mawai eu não lembrava, sinceramente, que era fada, né? Fada metálica. Não lembrava. É porque é outro que, assim como a Gardevoir, não nasceu fada, né? Ganhou o tipo fada depois. Mas tem um certo sentido o Mawai eu ganhar assim. Vamos lá. Baixou o escudão ali. Aumentou mais. Valeu a todo mundo aí que tá assistindo. Espero que todos vocês estejam passando por uma ótima tarde. É nóis. Qual é a minha cor favorita? Cara, tem que ser rosa. Pinto. Não era rosa. Cara, meu Deus. Como assim não é rosa? Nossa, esse Mawai não vai tomar dano nunca mais, cara. A gente não tem nada de fogo, né? A gente não tem nada... Nenhum aqui pra causar um dano nele especial, vamos assim dizer. Poison Jab. Eu vou ter que ficar, pelo menos, paralisado. Vamos começar com o Nuzle. Vamos trazer, na verdade. Tá na hora do Intelion. Intelion, ganha um tempo aí pra nós. Sério. Eu manesei no tipo metálico do Mawai. Manesei total. Mandei mal. Vamos lá. Snipe Shot. A gente tem um dano a mais de água. Vamos lá, especial. Pelo menos assim a gente burla. Aí, não entendi quem eu. Show. Não foi fogo, mas foi água. Intelion aí salvando a gente de boaça. Grande Intelion. Fogetizinho. Ok, tranquilo também. Snipe Shot de novo. Vamos lá. Ajoelhou, apontou. Feio. E foi. É isso, né, cara? Fogo, por exemplo. Cara, eu nem vi a pergunta e eu acertei. Eu não vi a pergunta. Eu tava apertando o ar. Eu não vi. Eu fui dançar a musiquinha e eu não vi a pergunta. Acertei. É isso aí. Essa hora é meio triste pra quem estuda, né? Vocês ele. Muito triste quando você erra aquela questão que você estudou tanto e quando você acerta a questão que você chutou. Dá um nó mental, né? Tipo, putz. O que é justo nesse mundo e o que não é justo nesse mundo. Poucas coisas. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. O meu chá matinal. Eu perdi. Ela vai de alpine. Beleza. É que esse alpine vai virar um bolão, né? Eu acho. Você viu um zoolião, mano? Caramba! Carlos Bakery, total, né? Nossa, quase levamos ele sendo grandão Falta rosa em você, cara Deixa eu dar um pouco de rosa pra vocês De Max Finale É, pior que quase levou nós mesmo Nessa brincadeira aí Ainda curou a vida ali Ok Vou mandar um U-Turn Porque a gente vai finalizar essa luta aqui de Fortnite Se der pra finalizar, né? Deu pra finalizar Corv Knights Vai ser você, meu querido It's not very effective, né? Estamos de boa aí Como um baita metálico E aí a polícia, a ambulância Está aí nesse momento em Goiânia Frenético Dynamax Max Steel Pie Steel Spy Vamos lá Puxou, carregou Deixa a Pokébola ficar gigante Pega a Pokébola, joga igual a bola do Kiko Igual a cobra na lateral Eu só queria que o meu Corv Knight Fosse aquele Corv Knight Vamos lá, todos sabem O Dynamax O Giganta Max Eu acho que eu tenho que pegar O Corv Knight Na Raid Battle, né? Não é a... O... A pré-evolução dele E tem essa pré-evolução Que foi pega Numa Raid Battle Eu acho que pra ter o Giganta Max Tem que ser as Max Raid, né? O Corv Knight E é isso O Grande Corv Knight Trouxe a vitória pra gente Uh! Me rolou um dedinho ali Pra cima e é nóis Ó o Rosa aqui Bom, o Rosa que tá faltando Ainda falta em você Mas você é um excelente treinador Com excelentes Pokémon Ganhando 6 mil de granas Bom, boa tentativa Nada mal, nada mal No tudo aí Então é isso aí Então, tipo Você não é o que eu tô procurando Mas Não se preocupe sobre isso, criança É só uma questão de preferência minha mesmo Eu vou encontrar o próximo líder de Nasio Em algum lugar É... Em fato Você, tipo Tem uma ideia, né? Sobre o que eu tô procurando Tipo, então Bom, você não foi muito mal na audição Beleza? Então tá aqui a sua insígnia De fada Pelos seus esforços É isso Não deu Aparentemente eu não posso Ser Eu não estou qualificado Segundo Pokémon Shield Pra ser um líder de Nasio Do... Do tipo fada Mas É isso aí Agora você pode capturar Pokémon Até o nível 45 Que é muito bom Teve vários ali na Wide Error Que eu não consigo capturar ainda Por causa disso Draining Kiss Na verdade Ontem eu tava passeando por lá E eu encontrei um Tyranitar Só que... Ele era nível 60 Então eu acho que tem que Literalmente ter todas as insígnias Pra poder capturá-lo Agora a gente ganhou O uniforme do tipo fada Eu ainda não sei Onde é que troca esse uniforme Enquanto eu não sei Onde é que troca o meu Vou manter o meu branquinho Mesmo De boa Bom Vamos lá Você recebeu Um TM já Dela É isso Ok Tá rolando uma quedinha De frame aqui Meio feia Do jogo Espera aí agora Eu vi algumas coisas ali Acontecendo em Hammerlock Tipo Você se importaria De me acompanhar Nessa jornada Você tá indo Pro próximo estádio Né De ginásio ali Então você vai ter que voltar Pra Hammerlock De toda forma Com prazer Vamos voltar lá É isso Pelo menos a gente Vai ter um acompanhinho É foi mais ou menos O que eu falei mesmo Então vamos voltar aí Pra Hammerlock Bom Ela tá falando Que a cidade é meio suja Né Tipo Meio empoerada Mas ela acha Que as pessoas gostam Da cidade Meio que por conta disso Vamos lá Com a nossa bicicletinha Frenética Ali tá o BD O BD Que já causou No último episódio Estava meio chato Chato pra caramba Bom Eu vim aqui Bom Ele teve Ele teve a Challenge Bend ou não Tirada dele Bom Ele Ele teve revogado Então parece que ele Continua Né Ele tá achando Que eu vim aqui Pra saber como que ele Recuperou Como que ele voltou Se eu tô perdendo tempo Tipo Not really Ah Ele tipo Tá aí Vendo a nossa Humildade Tudo mais É apropriado Né Pra um treinador Com os meus limites Né De talento Assim Não muito talentoso Então é Normal que eu tenha Humildade Segundo o pensamento dele Totalmente errado Viu Você que tá assistindo isso aí Não confia nessa calda Ele não Essa calda Ele tá Erradíssima Viu Senhoras e senhores Bom Eu não desisti Eu tenho que me tornar O campeão Pra ajudar ali O presidente Né Então eu vim Né Eu vim perguntar Se eu posso voltar O Jin Challenge Hum Aquele garoto Ah Ele vai ser escolhido Certeza Isso é o que eu chamo De rosa Ah O bebê vai virar O próximo líder De nas fadas Certeza Bom Sinceramente É isso aí Gostei dele Cara Eu acho que Ele Ele passa Pras pessoas Um pouco De profundidade Hora da minha Missão de ginásio Aqui criança O What Rosa 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 Parabéns Criança Parece que o Bedé ganhou Aí né Nossa senhora Pau O que que no mundo Deu em você Sabe Bom Você Né Tipo Sei lá Isso aí foi usado Pela Oleana Certo Tipo Você trabalha Duro Duro né Pra pegar As estrelas Cadentes Pra ela Não é isso Então Bom Ela tipo Tá jogando fora Sei lá Olha só o que ela fez Pra você Venha comigo Criança Eu vou te ajudar Nisso daí E claro Isso depende do quanto Você quer trabalhar duro Sabe Pra colocar esse talento Bom Você tá me Você tá me Testando Bom Beleza Eu aceito esse desafio E fato Na verdade Eu tava Planejando Tipo Ver aqui Os meus talentos Né E Dizer tudo pra você Sobre as estrelas Cadentes Bom Então É tipo Justo Né Justo Vamos lá Criança Bom É Você deve ir Pra Searchester É uma cidade Já Bom Você tem que ir Pela rota 7 Ali Uh Rolou uma passadinha De mão no cabelo Ali Sem nenhum tchau Só rolou Falou aí Broga É isso Eu achei que foi Um desfecho Da hora Se esse For o desfecho Final do BD Na história Foi um bom desfecho Ele se tornar o líder Próximo líder De Gnasa de Fada Será que teremos Sword and Shield 2? Hum Ah Olha só Cara Essas insígnias Você tá coletando Elas bem Bom Então vamos lá A minha pesquisa Nas ruínas Stall on side Aquele rolê Da espada e escudo Bom Que Pokémon Que são aqueles Sabe Onde eles estão Agora Ainda tenho Muitas perguntas Pra fazer Eu tava pensando Em dar tipo Uma outra Olhada Naquelas tapeçarias Ali e tudo mais Kabum Rolou uma queda Ali de alguma coisa Você tá de brincadeira Comigo né O que foi isso O estádio de Hammerlock Teve um Bom É lá que fica É lá que fica A usina Elétrica Do presidente Não é isso? Do presidente Rose Parece que teve um barulhão Lá Hum Bom Uma queda de energia O que que tá rolando De errado Eu não entendi Pelas leituras Que eu tô vendo aqui Cara O Power Spot Detector Tipo Tá falando Que o Dynamax Agora é possível Aqui Deveria ser possível Só em algumas Regiões específicas Né Ei Sônia Oi Tio Sam Também Vocês sentiram Esse Esse abalo aí Beleza Vocês sentiram Bom Parece que o Presidente Rose Tá testando Alguma coisa de novo Isso é meio ruim Cara Os pokémons Podem começar O Dynamax Tipo Bem aqui No meio De Hammerlock Nesse momento Ah Então é isso? Bom É Vou ter Eu tenho certeza Que o presidente Sabe disso Bom Você tá meio que Perdido nisso aí Ô Leão Eu vou Vamos lá Vamos lá também Contar Acho que ele não tá sabendo não Viu Bom Eu realmente tô olhando Por isso aí Vamos lá Pra Eu realmente quero ver você competindo até os sinais Então bom Deixa essa investigação aqui com os adultos E vai pra Sir Chester Beleza? Pegar a próxima insígnia Ok De boa Tranquilo Tranquilo Ó Tio Sam Olha o Hop Será que o Hop Já recuperou da bad dele? Será que agora ele já tá De boa? Ó Primeiro aquela floresta Depois aquele questionário Muito Muito ruim Cara Bom Eu perdi todo o senso ali Velho Todo o rolê Mas parece que eu finalmente consegui Alcançar você de novo Vamos lá Vamos comigo pra Rota 7 E tipo Pra me dar uma certa competição E me motivar um pouco Pra eu sentir um pouco de competição E tal Me motivar Vamos Vamos embora Bom Acho que tinha um Team L Por aqui Viu galera Aí não deixava a gente Acho que eu nunca nem entrei Naquele centro Pokémon ali Que passou agora Talvez tenha uns TMs legais E tal Acabei não passando por ele Bom Se aqui for igual A outra ponte Não é Pelo que eu tô vendo Bom Eu tô tentando agora Estratégia diferente Tá Pra ficar forte o suficiente Pra eu poder alcançar o Lee Não Então tipo Cara Vamos lá Eu não quero alcançá-lo Eu quero ultrapassá-lo Então O que você acha que vem por aí Hein Bom Deixa eu testar As minhas novas experiências Aqui numa batalha contra você Vamos que vamos Hop Tá tranquilo Cara Na verdade Eu não sei vocês Mas até agora Na história Eu não senti um ódio Do Hop Não Eu acho que eu não gostava Do Hal Acho Eu não lembro muito do Hal Mas ele realmente era feliz De uma forma que talvez Incomodava um pouco Mas aqui O Hop Tá até de boa Inclusive Fiquei até chateado Com as coisas que ele passou E tal Então Não tô achando o Hop Um cara muito paia não Sabe Se pá o Hop É o Hal Que deu certo Não tenho muitas reclamações Pra fazer dele não E vocês aí Que né Vocês que talvez Não estejam jogando Vocês não tiveram a oportunidade Mas estão podendo acompanhar Aqui pela gameplay do canal Vocês tão achando massa Tão achando da hora O que vocês tão achando Da história Pode ir comentando aí também Pra gente ir vivendo isso Meio que juntos O Dreadnow ali O Pô Esse Dreadnow A gente vai ter que dar um fim nele Tô achando Já tô vendo isso Ele vai mandar um O quê? Cinderace O dele evoluiu Tá no último nível já Olha aí O coelhinho do futebol Né cara Esse daí Pra quem não sabe É o último estágio Do Scorbunny Né Do coelhinho Aquele coelhinho ninja Virou esse daí Qual o sentido? Pra mim nenhum Eu acho que a versão Dele ninja ali Era bem mais da hora Seria bem da hora Se ele tivesse os detalhes De ninja Sabe Tivesse mantido Pelo menos o cachecol Tá ligado? Pelo menos o cachecol Cara A gente tá podendo Usar Dainamax aqui Ou não Olha ele Levantou o negócio Fez o trem Ah Esse golpe é muito massa Hilario Hilario esse golpe É muito da hora Ah Você que Queria que Pokémon não tivesse Essas coisas Esses elementos Aqui do mundo externo Mas cara É muito massa Muito doido Eu gosto Ele vai mandar um Snorlax Vamos manter o nosso time A gente vai agora De Poison Jab Porradinha Vamos dar um soquinho Venenoso aí Na costela do Snorlax Bem de lado hein Vamos lá Fez É Não arrancou nem metade E agora a gente morreu Com certeza Olha essa cena Olha essa animação Ah Os Toxistridi 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 É muito difícil Qual o nome dele Cara Eu preciso aprender Toxstridi Toxstridi Ah Vamos de Greensnarr Greensnarr Eu nem vi esse Pokémon Ainda jogando É a primeira vez Que ele vai entrar em campo Vamos de Greensnarr Entrou ele aí Bombadaço Bombadaço Ele tem um corpo quase de De Dragon Ball Sabe Ele poderia ser um personagem De Dragon Ball Esse Pokémon luta fácil Com o Goku Sério Consigo ver fácil Uma animação dele Lutando com o Goku Da vida Ele é muito Muito bombado Simplesmente Muito bombado Não tem uma definição Mais curta E resumida Pra falar Hitsmore Hitsmore Eu consegui achar Lá na Ai Eu dei o golpe de fada Puts Mandei mal Ok Ok Não era pra ter Acontecido isso Vamos lá Cara Dark Horse mesmo Beleza Foi suficiente Pro knockout O Hitsmore É um Pokémon Que Se ele não tivesse sido lançado Ele é de qual Ele é da Black and White Ele vem junto com o Duran Ele é o inimigo do Duran Tipo o rival do Duran O Duran Tinha na Black and White Eu acho que o Hitsmore É Black and White Não é a quinta geração Ele é um Pokémon Que poderia ter sido lançado Aqui em Galar Ele tem essa pegada industrial Lá vem ele com o Boltund Ele também tem um Boltund Muito da hora Esse Pokémon Cara Eu vou seguir de Spirit Break Que é tipo É um golpe também Meio Dragon Ball Esse golpe de fada Ele tem um nome Meio uma pegada Meio Dragon Ball Putz A gente ficou paralisado Não Conseguimos atacar Beleza É Foi só um Só um Foi suficiente Meu amigo Esse piso aí Agora já tá mais bem feito Eu sinto um pouco De efeito 3D Na coloração Parece que são tijolinhos Sabe Pedrinhas e pedrinhas Aí no chão Não é Viu galera É um fake Igual os jogos 3D Que são 3D No Super Nintendo É um fake Mas Ali tá mais acreditável Agora se olha pra essa grama A grama tá meio feia É isso Bom Ele curou todos os nossos Pokémon Vamos lá então Sr. Howl 2 No Buguhop Caramba velho Olha só Aqui não é nem só o Meow De Alola De Galaria Meow de Alola Como já é a evolução dele Né cara Que chama Perseker Então o Meow Vira outro Pokémon Não vira um Meow de Alola Vamos dar um Discharge nele Eu acho que a gente não consegue Levar ele em um golpe Ele é quase do nosso nível Beleza E paralisamos Excelente Foi um 2 em 1 Perfeito Ficamos Ficamos meio loucão Aí né Um músico loucão Confuso Mas aumentou A nossa habilidade A nossa técnica Vamos lá Great Ball nele Vamos ver se fica Um Galera do Team Meow Vai batalhar Comigo Ou não vai me deixar Passar Não vai me deixar Passar Aqui a gente Viu um Inkey Não é isso O gatinho Acho que eu já Capturei O Leopard Mas a gente pode Fugir dele Com tranquilidade Não me deixou Fugir Caramba O gatinho Tá mal Agora a gente Conseguiu fugir Olha as raposas Ali As raposinhas Noturnas Uma pegada Meio Zoroark Um Zoroark Quadruple Decharge Decharge Né cara Isso voa Tudo que voa Meu amigo No Pokémon Sempre não vai gostar De eletricidade Melhor ainda Essa galerinha Que voa E é água Tem muitos Desse tipo Ah o cara É meio que um aviador Ele tá numa pegada Meio aviador Ele deve ter só Pra ter meu voador Bem fácil Bem tranquilo E já ganhamos Olha já chegamos Na rota 8 Foi meio rápido Isso Na minha opinião Eu não entendi Muito bem O que tem De interessante Na rota 7 Eu acho Que eu já tenho Um Golark E vários Pokémon Desse daqui Que tá aqui Nessa lateralzinha Eu acho Que É a gente Já capturou eles Já tivemos Eles aí Alguma vez na vida Glowing dance Glowing dance Ok Beleza Beleza Deu uma dica Sobre a wide area Mas ali Não dava pra fazer nada É uma escadinha inútil Tá Olha aí A física Explica Olha o Pokémon Parado Enquanto a gente Anda na escada Ai ai Game Freak Dava pra ter corrigido Isso Dava pra ter corrigido Tô esperando a atualização E vai Corrigido alguns bugs Faça isso Não nos abandone Não nos abandone Rosélia Do tipo Grama E ela é Venenosa Também Eu acho que é Se ela for Venenosa Esse Poison Jab Vai ser Não Não Ok O Hatrem 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 Acho que Essa é a primeira Gameplay Que a gente passa Por duas rotas O primeiro episódio Foi bem rápido Essa rota 7 Rota 8 Meu A gente tá Tipo Muito longe Né Cara Esse é o episódio 11 E Cara A gente tá na rota 8 Maluco Tipo Sabe As rotas aqui São bem Né Bem restritas Assim Os caras tão segurando Bem Achamos uma Shining Stone E evolui alguns Pokémon específicos Não era pra ter Triscado Nesse Golurk Mas tudo bem A gente viu um Brilhinho ali no canto Já vou pegar Esse item Escondido Hum Olha aquele Pokémon Inseto ali Cara Andando Nossa Ele é grandão Ele não chega a ser um Onix Mas ele é meio grandão Será que por aqui A gente pega aquele TM Que eu vi que tinha aqui É demais Aquele TM do outro lado Estava aqui Smart Strike Pegamos o TM Show de bola Tô com vários TM Tô farmando bem o jogo Tô pegando os itens Bem Com calma Com tranquilidade Bom Tá ok até agora Os puzzles Viu Os puzzles As coisas que a gente pode fazer Vamos lá Temos um Pawn Yard Aqui É um Pokémon Que eu acho que Com pouco de esforço A gente consegue Capturá-lo Vamos dar um de charge Ele é metálico Então os golpes De veneno Não vou ter feito nele A gente acabou matando ele Ai ai Bom Conforme decidido Nos últimos episódios Também a galera da live Ficou mais tranquila Eu vou voltar Capturando esses Pokémon Depois Mas é bom Que vocês vejam Os Pokémons possíveis De capturar Aqui nessas regiões Se tiver condições De capturar Eu capturo Toda vez que eu esbarrar Em um Pokémon Que eu não capturei Eu vou tentar capturá-lo Igual esse Vulabye Vulabye Eu não tenho ele Então bora tentar capturar Ele é noturno E voador É isso? Acho que sim Fez um Iron Defense Olha Ficou bonita A animação desse Iron Defense Mas eu confesso Que eu comecei a enjoar Da animação do ataque Ai Tomamos um Ah Falhou 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 Da hora A gente precisa ser removido Da batalha Sem ter gente Pra curar ele Um Dois Três Giros 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 Eu acho que a gente Não sei se a gente já tem um Boldore Já temos E o Hot and Roll Eu peguei na raid Né Nos primeiros episódios Esse Lunatone aí Eu não peguei ele O que é esse bicho branco ali Andando Ah É um Togedemaru Pequenininho um Togedemaru Né Nossa Que da hora Ele realmente São vários Que formam um Pokémon Ele é uma pegada quase Falinks Ok Vamos de Nuzle Pô Bem da hora A gente podia ter tentado Dar um golpe nele Porque ele ia segurar Já que ele deu Endure Foi uma bela chance perdida Tomamos um bom dano Vamos ver se a gente consegue capturar Esse aí é novíssimo Viu galera E ele não tem a vibe do Caterpie Da vida não Tá Ele é um rolê diferente Ele é um Caterpie Será que fusionado Com um Tapococo Será que vira o Falinks O Falinks Falinks Como será que é o nome dele Oficialmente a pronúncia Falinks Tem cara de ser Falinks Falinks É muito pobre Acho difícil ser O modo brasileiro Quando ele Naturalmente está certo É bem raro Comparado ao inglês Eu acho que deve ser Falinks Bem da hora É o único que apareceu No jogo Ele veio dali Aqui a gente tem Um item perdido Uma Plate Rosa Então se a gente Por acaso tiver Um Arceus A gente pode Tecnicamente A gente pode Tecnicamente Colocar nele E ele vai virar Do tipo Fada O Arceus Pode ser de todos os tipos Mas começa Sendo do tipo normal Estranho Encontrar Essa Essa template Do Do Arceus Né Num lugar como esse Eu acho que Elas se perderam De uma forma Sabe Que não espalhou muito bem Não é um rolê Meio Esferas do Dragão Assim Que tipo Depois você faz O pedido Pro Shenlong Vai cada uma Pão que sabe Pro lugar do mundo Eu acho que Elas se comiam juntas E aqui Eu não achei Que foi um lugar Muito top De colocá-la não Tá Não afeta O Pokémon Do outro lado Beleza O Pokémon Demarou Foi mal Desculpe Esqueci Da sua tipagem Vamos Discharge Então mesmo Discharge Quase Metade Aqui não é Metade Vai Vamos perder O Toxic Tricide Né Toxic Tricide Eu por um momento Pensei que esse golpe Não ia nos dar dano Ia tipo Chegar em um momento ali Ia ficar meio de boa Tudo mais Mas acabou que causou dano sim Vamos lá Então vamos de Corv Knight Pô Tio Sam Você mandou um Pokémon Que voa em cima do elétrico Eu só tava com muita vontade De usar o Corv Knight Depois que ele caiu aqui na tela Eu vi o que aconteceu Eu acho que o Drill Pack É a melhor pedida Aqui Fui quase Valeu Valeu Corv Knight Salvou nós Olha um Crustle ali no fundo Cara Aquele Pokémon Caranguejo Olha lá ele andando Que da hora Será que a gente tá terminando Isso daqui Tá achando que tá começando A ficar um momento bom Da gente finalizar o episódio Pra não ficar muito longo King's Rock Da hora já Olha aí a cobrinha A cobrinha vem correndo aí Conseguimos passar na frente dela Desviamos É meio que um pequeno puzzle Dessa região Vamos assim dizer Aqui a gente tem o que Cara Uma galera querendo batalhar em dupla Vamos ver o que tem pela frente Vai Tô mais curioso pra ver O que tem pela frente Nossa Eu acho que vai ser a rota de gelo Vai ser um lugar de gelo Não é isso Rota 8 Continuamos na rota 8 Só que aqui em cima Dessa ponte de gelo Olha ali o sorvetinho Pokémon sorvete no fundo Bom pessoal Acho que a gente andou bem Nesse episódio Pra não ficar um episódio Muito longo Muito comprido Pra você que tá xingando aos poucos Pra você que tá dividindo Se você não tá dividindo Já embala aí Logo no próximo episódio Que eu tenho certeza Que se ele ainda não saiu Vai sair muito rápido Então aproveite pra acompanhar A história toda Do Pokémon Sword and Shield Aqui no canal Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E Browfish dos Brothers Pra encerrar Bebam água Valeu demais Peace Woo